Oi bom dia Buenas para onde estamos em amor por seu novo homem para a ver mim né eu acho até que você já deu uma emagrecida você acha eu acho tô firme também sem chocolate sem coca sem nada apesar que eu também um sorvetinho é só ontem né mas eu acho que pode sabe por quê é me falaram né não sei se é verdade também quem me falou não é especialista então mas é que te falar falar o seguinte que se você tem muita vontade que começou a fazer dieta você tem muita vontade de comer uma coisa e você fica se privando a sua mente não deixa você ai eu não sei se é verdade eu fiquei sabendo mas eu fiquei sabendo também que é pior quando você fala assim ai tô de dieta tô de dieta não posso comer não posso comer aí você come aí é pior você tem que comer sem peso na consciência o bom é o seguinte bom é que nós tá firme e já faz uma semana que nós tá firme tá bom aí tá ótimo tá bom um monte de gente falou que a gente falou que a gente falou que eu não ia durar dois dias ou três dias estou a sete dias o importante é permanecer a sete dias chegando aqui agora na academia para dar fazer aquela malhada gente outra coisa hein eu tô vindo na academia mas eu não puxo ferro não não só faz uma semana fazendo esteira você sabe o que que é bom você fazer que queima mais que a esteira a escada a escada é ruim amor mas a escada queima mais mas a escada me desanima por quê ai porque me desanima e você já faz perna e o que que você quer dizer com isso você tá falando que minha perna é fina de novo você fica uma bitinha finica não mas é sério eu fiz dez minutos de esteira e eu fiz cinco da escada você tá tão bonita você tá diferente ai meu deus você tá querendo alguma coisa guilherme bonita mas eu prefiro não muda de assunto eu prefiro ser com o cabelo solto hoje menos tá cabelo solto ela mais bonita mas fica suando aqui no pescoço gruda agora na academia então você faz cinco de escada não vou fazer escada senão eu desanimo eu preciso a gente precisa vir na academia com alegria e com vontade então se eu vim na academia desanimado falando assim nossa eu vou fazer aquela esteira eu vou fazer aquela escada eu não gosto que já vem desanimado então a gente precisa fazer as coisas animados então vamos porque nós já chegamos galera me dei boa sorte sete dias isso aí galera não deixe de nos acompanhar hein vamos ver o resultado do senhor e guilherme gente deixa uma mensagem aqui ela não tá bonita ela tá diferente acho que eu fiz manutenção dos cílios ó e sobrancelha beijão pessoal fiquem com deus tem um ótimo dia boa quinta quinta né e hoje nós vamos jogar beat tênis a noite acompanha aí agora o gui tá bom no beat só exercício emagrecer